Oi pessoal, bem-vindos de volta ao nosso projeto integrador para licenciatura em matemática 3. Nesse módulo a gente está falando sobre conjuntos muito grandes. Então nós conversamos sobre conjuntos finitos muito grandes e discutimos aí um jogo bem legal para estimular os alunos a tentar buscar uma maneira de representar números muito grandes. E aí tentar levar esses alunos usando esse jogo ao longo de uma jornada que os permita aprender ao mesmo tempo como números muito grandes são representados, para que eles são representados, o que a gente quer descrever com esses números muito grandes e criar alguma intuição sobre como os números muito grandes funcionam. E aí, quando eu estava preparando essa videoaula sobre números muito grandes e conjuntos finitos, eu não consegui resistir à tentação de pensar que vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre números que são ainda maiores do que aqueles números muito grandes. Só que eles não são mais finitos, eles são infinitos. E a razão pela qual eu acho que é legal conversar com vocês sobre conjuntos infinitos e tamanhos de conjuntos infinitos, que pode parecer uma coisa super estranha a princípio, é que esse assunto, ele teve pessoalmente um peso muito grande para mim. Quando eu pela primeira vez ouvi falar sobre conjuntos infinitos e como conjuntos infinitos podem ser comparados, eu fiquei absolutamente maravilhado. Esse foi um dos assuntos que me trouxe para mais perto da matemática. Esse foi um dos assuntos que me encantaram, que fizeram com que eu me sentisse super encantado com a matemática e quisesse aprender mais matemática e saber melhor como as coisas funcionam na matemática. Então, eu acho que é para mim um assunto pelo qual eu tenho muito carinho, eu acho que é um assunto que eu queria trazer para vocês com esse objetivo. Já que a gente está falando sobre conjuntos grandes, vamos falar um pouquinho sobre conjuntos infinitos, porque conjuntos infinitos são super estranhos, eles se comportam de um jeito super estranho, anti-intuitivo, que tem muito potencial para fazer com que as pessoas se encantem por este lado belo, por este lado atraente da matemática. Então, vamos dar uma olhadinha, falar um pouquinho sobre conjuntos infinitos. Então, na videoaula anterior, a gente falou sobre números muito grandes, ou seja, sobre quantos elementos tem conjuntos finitos muito grandes. A gente encontrou o número Google, que é um número gigantesco, e também falamos sobre outros números grandes, tipo o Fred, por exemplo. Só que sabe aquela brincadeira? Assim, eu já vi várias vezes crianças brincando disso, é uma brincadeira que a criança, especialmente quando elas estão aprendendo a contar, e elas aprendem a contar até 10, até 100, e são um pouco maravilhadas com o fato de que é sempre possível você continuar contando, você chegou em 100, mas dá para continuar, você chegou em 1.000, dá para continuar, chegou em 10.000, dá para continuar. Então, as crianças começam a fazer essa brincadeira que é assim, uma criança fala um número, aí a outra fala um número maior, aí a primeira fala um número maior ainda, e eles vão aumentando os números. Num certo momento, especialmente quando a criança já tem ali os seus 8 anos, por aí, ela já ouviu que tem um número muito grande chamado infinito, e que ele é maior do que todos os outros. E aí essa criança vem por cima e fala assim, infinito, para acabar com a brincadeira. Então, vocês já viram essa brincadeira aí. Então, você tem, ah, 1, 100, 10.000, 1.000, 10.000, 1.000, 100.000, 1.000, infinito. Acabou a brincadeira. Será, pessoal? Será que a brincadeira realmente acabou quando a primeira criança gritou infinito? Então, o primeiro matemático que desenvolveu as ferramentas necessárias para a gente estudar e lidar com conjuntos infinitos foi o Cantor, que você pode ver uma foto dele aí nesse slide. No canto superior direito do slide, a gente tem uma foto do George Cantor. O Cantor teve uma ideia que é sensacional. A ideia dele foi assim, para a gente estudar conjuntos, a gente precisa, na verdade, estudar funções entre conjuntos. O correto, ao estudar conjuntos, é comparar conjuntos. E para comparar conjuntos, a gente precisa de uma ferramenta chamada funções. Vamos dar uma lembradinha aqui, bem rapidinho, no que é uma função e quais adjetivos costumam vir junto com a palavra função. Então, eu tenho aqui dois conjuntos. É um conjunto que tem seis elementos, que eu vou chamar de conjunto A. Eu indiquei os elementos por pontinhos. Nessa nossa conversa sobre conjuntos, não nos interessa a natureza dos elementos do conjunto. A gente não está interessado se o conjunto é de banana, de melancia, de carros, de picolés. O importante não é a natureza do elemento do conjunto. O importante é quantos elementos o conjunto tem. A gente está interessado na questão numérica. Então, nós vamos representar os elementos do nosso conjunto por pontinhos pretos. uma forma de reafirmar que nossos elementos não são necessariamente números. A gente só está interessado, são elementos abstratos, são pontos que fornecem esta única informação. Quantos elementos o conjunto tem. E do lado direito, a gente tem um conjunto B com cinco elementos. Uma função é uma regra de associação que associa a cada elemento do conjunto A um elemento do conjunto B. Então, o que eu estou desenhando para vocês aqui é a representação esquemática de uma função. Então, uma função é simplesmente associar a cada elemento do conjunto A um elemento do conjunto B. Mas tem regras. Tem duas regras para você fazer uma função que merece este nome, uma função propriamente dita. Você não pode deixar faltar nenhum elemento no conjunto de saída. Se tem algum elemento no conjunto de saída que ainda não foi associado a um elemento do conjunto de chegada, você ainda não tem uma função. Então, a gente precisa pegar, nesse caso, o sexto elemento que está faltando aqui e associar algum elemento no conjunto B. Só que todos os elementos do conjunto B já foram associados com o elemento do conjunto A. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Você pode associar o elemento que está faltando com qualquer outro que você queira no conjunto B. Então, no mesmo elemento do conjunto B podem chegar duas setas. Elementos diferentes de A podem ser associados a um mesmo elemento de B ou a elementos diferentes. O que não pode acontecer é que um elemento de A fique sozinho, fique sem par. Isto não pode acontecer. E tem mais uma coisa que não pode acontecer. Você não pode associar um elemento de A a mais de um elemento de B. Então, você não pode associar um elemento de A a um elemento de B e depois associar o mesmo elemento de A a um outro elemento de B. Isto é proibido. Tá joia? Isso é uma função, pessoal. Associar elementos de um conjunto de saída a elementos de um conjunto de chegada, de modo que todo elemento do conjunto de saída seja associado a alguém no conjunto de chegada e cada elemento do conjunto de saída só pode ser associado a um elemento do conjunto de chegada. Agora, existem palavrinhas que normalmente vêm junto com funções. São essas aqui, ó. Injetora, sobrejetora e bijetora. O que é uma função injetora? Uma função injetora é uma função que diferentes elementos de A são associados a diferentes elementos de B. Então, esta função que eu desenhei não é uma função injetora, porque você tem... Deixa eu apagar essa seta proibida. Vou apagar a setinha proibida. E a gente vai ficar só com as setas que já tínhamos antes. Tudo bem? Então, olha. Essa função que eu desenhei aqui, ela é tal que este elemento, o segundo elemento aqui do conjunto A, de cima pra baixo, tá associado ao mesmo elemento que é o último elemento de cima pra baixo do conjunto A. Então, não é injetora. Elementos diferentes de A estão associados a um mesmo elemento de B. A função é injetora quando elementos diferentes de A estão associados a elementos diferentes de B. E quando que uma função é sobrejetora? A função é sobrejetora quando não sobra nenhum elemento em B sem associação. Lembra bem, todo mundo de A tem que estar associado a alguém. Mas eu não falei nada sobre B. Você pode ter mais elementos em B aqui que não estão associados a ninguém, que não tem nenhum elemento de A associado com eles. Tranquilo, isso pode. Se tivesse mais dois elementos de B aqui, essa função não seria sobrejetora, porque sobrou elemento em B. Mas como não tem, esta é uma função sobrejetora, porque não sobrou nenhum elemento em B. Então, essa é uma função que não é injetora, mas que é sobrejetora. O que é uma função bijetora? É uma função que ao mesmo tempo é injetora e sobrejetora. Tudo bem? Vamos pensar o que estes conceitos têm a ver com a quantidade de elementos dos conjuntos A e B. Então, pensa bem. Se você faz uma função entre A e B que é sobrejetora, isso significa que todo elemento de B está associado com pelo menos um elemento de A. Então, isso significa que para conseguir fazer uma função sobrejetora de A para B, o seu conjunto A tem que ter pelo menos tantos elementos quanto o conjunto B. Porque se o conjunto A for menor do que o conjunto B, você não consegue cobrir todo o conjunto B, porque de cada elemento de A só sai uma seta. Então, o máximo de elementos do conjunto B que você vai conseguir cobrir com setas saindo de A é o número de elementos do conjunto A. Se você fizer uma função que manda cada ponto de A para um ponto diferente de B, você vai cobrir a maior quantidade possível que você consegue de elementos de B. Mas essa quantidade é a quantidade de elementos em A. Então, o único jeito de ter uma função sobrejetora de A para B é que o conjunto A tenha pelo menos tantos elementos quanto o conjunto B. E funções injetoras? Funções injetoras funcionam de jeito parecido. Para conseguir fazer uma função injetora de A para B, você precisa ter suficientes elementos no conjunto B para não ter que mandar dois elementos distintos de A para um mesmo. Aqui, a gente não conseguiu fazer uma função injetora porque tem menos elementos em B do que em A. Como tem menos elementos em B do que em A, você é obrigado a mandar dois elementos diferentes de A para o mesmo elemento de B. Então, não tem como fazer uma função injetora. Quando você consegue fazer uma função bijetora, pessoal, se uma bijetora é um para um, cada elemento de A está associado a exatamente um elemento de B, e cada elemento de B recebe a seta de exatamente um elemento de A. Porque, sendo injetora, elementos diferentes vão para lugares diferentes, sendo sobrejetora, todo conjunto B está coberto como imagem de elementos de A. Então, o único jeito de você conseguir fazer uma função bijetora entre dois conjuntos é eles terem a mesma quantidade de elementos. Porque para a função ser sobrejetora, A tem que ter pelo menos a mesma quantidade de elementos que B. Para a função ser injetora, B tem que ter pelo menos a mesma quantidade de elementos que A. Então, para elas serem as duas coisas ao mesmo tempo, A e B tem que ter a mesma quantidade de elementos. Olha o que a gente fez. A gente traduziu se A tem mais ou menos elementos do que B em termos de funções. Para dizer que A tem a mesma quantidade de elementos de B, a gente fala assim, existe uma função bijetora entre A e B. Para dizer que A tem mais elementos do que B, você diz que existe uma função sobrejetora de A para B, mas não existe uma função injetora de A para B. Então, a gente consegue comparar os tamanhos de conjuntos falando sobre funções. Mas quem disse que esses conjuntos têm que ser finitos, pessoal? Em nenhum momento, apesar que o nosso desenho era finito, em nenhum momento eu falei que essa definição com funções precisa que os conjuntos sejam finitos. Então, essa é a grande sacada. A gente pode utilizar funções e os adjetivos injetor, sobrejetor e bijetor para comparar conjuntos. Nós vamos dizer que a quantidade de elementos do conjunto A é menor que a quantidade de elementos do conjunto B. se você consegue fazer uma função injetora, então, sem repetir imagens de A, setas começando em lugares diferentes de A, terminando em lugares diferentes, mas não existe uma função sobrejetora. Isso quer dizer que o A tem menos elementos do que o B. Com menos elementos, você não precisa repetir, mas se realmente são menos elementos, você não vai conseguir cobrir tudo. Então, A ter menos elementos do que B é a mesma coisa que dizer que existe uma função injetora, mas não existe função sobrejetora. E A ser igual a B é dizer que você tem uma função bijetora de A em B. Então, se eu adicionasse mais um elemento aqui, eu conseguiria fazer uma função que é, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora. É o que a gente chama de um para um. Para cada elemento de A, eu exibo um e só um elemento de B. Então, eles têm a mesma quantidade de elementos. Mas eu posso fazer isso para conjuntos infinitos também. Vamos ver um exemplo? Pega o conjunto de todos os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Agora, pega o conjunto de todos os números pares. 2, 4, 6, 8. Eu tirei o zero, tá? Você pode colocar o zero nos dois, não faz diferença. E aí, eu faço uma função que manda cada número natural para o seu dobro. Então, manda o número 1 para 2, 2 para 4, 3 para 6. A função associa, manda o 1 para o 2, o 2 para o 4, o 3 para o 6, o 4 para o 8 e assim por diante. Pessoal, essa é a função bijetora, não é? Cada número, dois números diferentes, tem dobros diferentes, então essa função é injetora. E cada número par é o dobro da sua metade, que é um número natural. Então, essa função é sobrejetora. Então, olha que coisa incrível. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que a quantidade de números naturais é exatamente igual à quantidade de números pares. Isso parece muito estranho, não? Porque os números pares são uma parte dos números naturais, estão contidos dentro dos números naturais. E isto, pessoal, é exatamente a definição de infinitude. Essa coisa que à primeira vista é super estranha, que tem mesmo o tanto de números naturais que é o tanto de números pares, porque esses conjuntos estão em bijeção pela função que leva um número natural no seu dobro, ela é exatamente a constatação que te permite definir um conjunto infinito. O que é um conjunto infinito? É um conjunto que você pode pegar um subconjunto próprio dele, um subconjunto que está contido dentro dele, que não é igual a ele, e colocar esse conjunto em bijeção com o conjunto ambiente inteiro. Você nunca vai conseguir fazer isso com um conjunto finito. Todo pedaço de um conjunto finito é estritamente menor do que o todo. Mas num conjunto infinito, sempre vão existir pedaços que são iguais ao todo. Então a frase correta não é que a parte é menor do que o todo. Essa frase só se aplica para conjuntos finitos. A frase correta é que a parte é menor ou igual ao todo. Em conjuntos infinitos, a quantidade de elementos de uma parte pode ser igual à quantidade de elementos do todo. Tudo bem? Então é uma surpresa incrível, uma das muitas surpresas contidas aí no estudo de conjuntos infinitos. Vamos ver uma outra? Nessa tabela estão representados todos os números racionais, ou seja, todos os números da forma P sobre Q, onde P e Q são números naturais. A tabela é montada assim, a gente lista todos os naturais aqui na horizontal, todos os naturais na vertical, e aí a gente usa o encontro destes números naturais para montar a fração. Encontrou 1 com 1, eu faço a fração 1 sobre 1, que é o número 1. Encontrou 1 com 2, eu faço o meio. 1 com 3, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto. Depois na próxima linha é 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3, 2 sobre 4, 2 sobre 5 e assim por diante. Então quando eu estou na linha, digamos, 4, todos os numeradores são iguais a 4. Quando eu estou na coluna 3, todos os denominadores são iguais a 3. Então o número da linha representa todos os denominadores que vão ser escritos nessa linha, me desculpe, todos os numeradores que vão ser escritos nessa linha, e a coluna representa todos os denominadores que vão ser escritos ao longo dessa coluna. Então é claro que essa lista contém todos os números racionais. Onde que está o número P sobre Q? Na Pésima linha, que é aésima coluna. Então se eu te der o número P sobre Q qualquer, eu pego a linha P aqui, pego a coluna Q, faço o encontro da linha P com a coluna Q, e aqui está o número P sobre Q. Então todos os números racionais estão nessa lista. Agora eu vou apagar um pouquinho essa bagunça que eu fiz aqui, para mostrar para vocês uma coisa incrível. imagina que eu vou tirar dessa lista as repetições. Às vezes tem repetições, né? Por exemplo, 2 sobre 2 é igual a 1 sobre 1, que é igual a 3 sobre 3, que é igual a 4 sobre 4, que é igual a 5 sobre 5. Então eu posso tirar as repetições. Posso fazer esses pequenos X aqui que estão apagando as repetições. Tá bom? Eu tiro as repetições e desenho esse esquema de setas. Eu faço uma setinha para baixo, essa setinha diagonal, uma setinha para a direita, volto pela diagonal, para baixo, subo, direita, desço, e seguindo este caminho, seguindo este caminho, isso se chama argumento diagonal de Cantor, foi o Cantor que descobriu, eu percorro todos os números racionais, porque eu vou cobrir todos os números que estão nessa lista. Mas olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma bijeção entre os números naturais e os números racionais. É como se eu estivesse dizendo que este é o primeiro número racional, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto, este é o quinto, e assim por diante. Eu estou associando a cada número natural um único número racional. Estou fazendo uma bijeção dos naturais para os racionais. Então, existe a mesma quantidade de números racionais do que números naturais, apesar que parece que tem muitos mais números racionais. E aí a grande surpresa é que você sempre pode pegar um conjunto infinito e aumentá-lo de tamanho. Para fazer isso, você faz uma construção chamada conjunto das partes. Você considera o conjunto de todos os subconjuntos daquele seu conjunto. Então, quando as crianças estão brincando e uma fala infinito, a brincadeira não acabou. É possível criar um infinito ainda maior e é possível criar um infinito ainda maior e é possível criar um infinito ainda maior e este processo não termina nunca. Sempre que você tem um conjunto, mesmo que ele seja infinito, você ainda consegue criar um conjunto infinito maior do que aquele. Pessoal, é bem surpreendente, não? O estudo do infinito é complicado, mas muito bonito e ilustra aí o poder das técnicas que foram descobertas pelo Cantor. Esse negócio tem consequências em vários ramos da matemática. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula mais pesada do que o normal, mas com um tema bem bonito. um grande abraço e até breve. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.